Você pode ser bom e fazer tudo, mas eu serei fantástico Você nunca vai ser metade do que eu sou Você quer apostar, vamos comparar Podemos competir, é quem ganha Eu libero toda vez, que termina Giro o rato do papo E pra mim isso é fácil, fácil, fácil Posso poder um só que vai E pra mim isso é fácil, fácil, fácil Pequeninha, deixa igual Eu passo a passo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma